Apple aumenta preços de diversos produtos no Brasil. Censo 2022 pode ser respondido pela internet. Samsung lança a linha Galaxy Watch 5 e fones Galaxy Buds 2 Pro. Motorola finalmente lança Razer 2022 e X30 Pro na China. Games da Netflix flopam. E Xiaomi Mix Fold 2 também é lançado na semana dos dobráveis. O plantão TC está no ar e agora é a hora de você ficar por dentro de tudo o que aconteceu numa das semanas mais movimentadas do mercado de tecnologia. Sem mais delongas, vem comigo! E vamos começar o plantão com uma notícia que não vai agradar muita gente – aumento de preços. A inflação entrou no radar de muitas fabricantes nos últimos meses e esse fenômeno agora é global. Aparentemente, essa foi a desculpa que a Apple precisava para aumentar ainda mais o preço de seus produtos aqui no Brasil. Nesta semana, a empresa anunciou uma correção generalizada nos valores cobrados por iPhones, Macs e até mesmo outros produtos. Assim, o iPhone SE de terceira geração aumentou de R$ 4.200 para R$ 4.300, enquanto o iPhone 13 Pro saltou de R$ 9.170 para R$ 9.500. Quero mais caro? Pois bem, o iPhone 13 Pro Max subiu de R$ 10.140 para R$ 10.500. Já o MacBook Air com chip M1 viu seu preço subir de R$ 11.000 para R$ 11.600 e a versão com M2 saltou de R$ 13.300 para R$ 14.000. Na linha iPad, o modelo de nona geração Wi-Fi aumentou 5,5%, passando de R$ 3.790 para R$ 4.000. A lista completa de aumentos você pode conferir na pauta em texto, mas dá para perceber que a empresa de Capertino não está de brincadeira. De toda forma, se serve de consolo para muitos brasileiros, os preços dos dispositivos no varejo continuam sendo mais atrativos, ou seja, esse aumento só vale para o catálogo vendido no site oficial da Apple. Assim, quem acompanha o canal de ofertas do TudoCelular pode aproveitar as promoções e pagar um preço menos salgado. Fica a dica. O recenseador do IBGE já fez uma visita na sua casa? Ainda não? Quando ele bater na sua porta você pode optar por responder as perguntas pela internet ou telefone. A novidade foi anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nessa semana. De acordo com o IBGE, essas duas modalidades estão sendo oferecidas para quem tem dificuldades de responder as perguntas quando o recenseador está no seu domicílio. Isso porque, por segurança, a opção remota só é oferecida após a visita do recenseador. uma vez que ele fornece um ticket eletrônico. A partir daí, a pessoa precisa responder ao questionário remotamente no prazo máximo de sete dias. Para evitar que o morador se esqueça de responder e o e-ticket perda a validade, no segundo dia após a visita do recenseador, ele receberá uma mensagem por SMS e e-mail alertando sobre o prazo. Caso não responda à pesquisa, no quarto dia, o morador receberá uma ligação telefônica para verificar porque não começou a preencher o questionário. Se mesmo após a ligação a pessoa não responder, o centro de atendimento fará o último contato no sexto dia. Se o prazo de sete dias expirar e o questionário permanecer sem resposta, um recenseador irá ao domicílio e o morador obrigatoriamente terá que responder ao questionário presencial. Ou seja, se você optar por responder por telefone ou internet, é bom não perder o prazo. Mudando de assunto, quando a Netflix resolveu apostar na indústria dos games, muita gente acreditou que a plataforma de streaming tinha potencial de construir um verdadeiro rival para muitos serviços de jogos. E por que não ameaçar até mesmo o poderoso Xbox Game Pass? No entanto, de acordo com dados de uma consultoria especializada em serviços digitais, menos de 1% dos usuários da Netflix usam de forma regular os jogos listados na plataforma, mesmo os títulos estando presentes no catálogo do streaming desde novembro de 2021. Verdade seja dita, os números da empresa até são bons. Os jogos foram baixados 23 milhões de vezes mas apenas 1,7 milhão usa diariamente. Isso acaba mostrando o baixo potencial de retenção que os games desenvolvidos pela plataforma têm. Mesmo assim, tudo indica que a Netflix não está muito preocupada com os números. Recentemente, a empresa anunciou jogos da série Stranger Things, além de títulos inspirados em Round 6 e outros filmes. Ao que tudo indica, a empresa tem encarado esses games como um jeito de promover seus seriados de maior engajamento e prender a audiência do público antes do início de uma nova temporada. A estratégia vai funcionar? Isso é algo que só o tempo dirá. E agora vamos falar um pouco mais sobre os lançamentos da semana. E se prepare que a lista é grande e tem muita coisa nova no mercado. A começar pela Samsung. A empresa fez um grande evento, o Galaxy Unpacked, nesta quarta-feira para anunciar os Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. O TudoCelular já fez um hands-on dos dobráveis e você pode assistir assim que terminar de ver esse plantão. No entanto, não é só de smartphones que se faz um Unpacked, não é mesmo? A gigante sul-coreana também apresentou a linha Galaxy Watch 5. Nesse ano temos dois relógios, mas a opção Classic foi substituída pela Pro. A começar pelo Galaxy Watch 5, ele é oferecido nas versões de 40 e 44 mm enquanto que a Pro traz a opção única de 45 mm e perde a tradicional coroa giratória para adotar uma versão digital. Em tela, todos os modelos contam com display AMOLED com variações no tamanho. Enquanto a versão de 40 mm possui 1,2 polegada, a variante de 44 e a Pro possui 1,4 polegada. O processador de todos é o Exynos W920 que trabalha com 1,5 GB de RAM e até 16 GB de armazenamento interno. No quesito autonomia, a Samsung ouviu o feedback dos usuários e aumentou o tamanho das baterias, com destaque para o Watch 5 Pro que tem 590 mAh. O tempo de carregamento também diminuiu ao aumentar a velocidade de 5 para 10 watts. Nas funcionalidades temos como grande novidade o monitoramento de temperatura corporal, sendo que também há monitoramento de frequência cardíaca, de oxigenação sanguínea, eletrocardiograma, análise de bioimpedância, além de registro de ronco e qualidade do sono. Para os fãs de exercícios físicos, os relógios entregam uma série de opções para acompanhamento de atividades. Vamos aos preços. O Galaxy Watch 5 Bluetooth custa 300 euros, algo em torno de R$ 1.600, a versão com 4G vai para 350 euros. Por outro lado, o modelo Pro com Bluetooth é vendido por 500 euros e a opção LTE sai por 550 euros, ou seja, cerca de R$ 2.600 a R$ 2.850, respectivamente. Agora falando um pouco mais dos fones sem fio Galaxy Buds 2 Pro, a Samsung manteve o design dos dispositivos da geração passada, mas adotou tons foscos e reduziu um pouco o tamanho dos fones. Os Galaxy Buds 2 Pro também são compatíveis com som hi-fi 24-bit, áudio 360 graus e cancelamento de ruído ativo, que elimina 40% do ruído externo. Outros recursos incluem a Bixby, certificação IPX7 e autonomia melhorada. O preço oficial dos fones sem fio é de 230 euros, algo em torno de R$ 1.200. Em todos os casos, a data prevista de apresentação no Brasil é para o dia 23 de agosto. E essa está sendo considerada como sendo a semana dos smartphones dobráveis. Isso porque a Motorola resolveu enfrentar a Samsung e anunciou o seu mais novo Razer 2022. Assim como a coreana, a Motorola resolveu não mexer em time que está ganhando e não fez grandes mudanças no design do dobrável. A alteração que mais chama a atenção é apenas um ajuste no tamanho dos displays. Isso porque o painel OLED interno saiu de 6,2 polegadas para 6,7 polegadas, enquanto que a tela externa agora alcança 2,7 polegadas. Outro destaque importante é que o Razer 2022 deixa de ser um intermediário premium para se tornar um flagship de verdade. E isso fica evidente ao observar que o Snapdragon 765G do modelo anterior dá lugar ao mais poderoso Snapdragon 8 Plus G1. Completa um conjunto a câmera principal de 50 MP com ultra-wide de 13 MP na traseira e frontal de 32 MP. A bateria cresceu para 3.500 mAh e suporta carregamento rápido de 33-watts, enquanto o sistema operacional é o Android 12 com o Ready For para transformar o smartphone em um pequeno computador. Vamos aos preços? O Motorola Razer 2022 está disponível apenas na China e custa 6.000 Yuan, algo que convertido para a nossa moeda dá R$ 4.500 na versão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O modelo mais caro, com 12 GB de RAM e 512 GB de memória interna, sai por 7.300 Yuan, ou seja, R$ 5.500. A Motorola ainda apresentou os novos X30 Pro e S30 Pro na China, sendo que ambos devem se transformar em Edge 30 Ultra e Edge 30 Fusion no mercado global, respectivamente. Vamos dar uma pincelada nas especificações e preços. O X30 Pro tem Snapdragon 8 Plan G1, traz tela OLED de 6,73 polegadas e é um dos primeiros do mundo a entregar câmera principal de 200 MP. Preparado para os preços? Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, o X30 Pro custa cerca de R$ 2.800. A versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento custa algo em torno de R$ 3.400. Agora, o mais simples da família é o S30 Pro. Ele tem tela OLED, taxa de 144 Hz, Snapdragon 888 Plus, câmera de 50 MP e suporta carregamento de 68 watts. Vamos aos preços? Com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ele é vendido por cerca de R$ 1.670. E para fechar com chave de ouro a semana dos dobráveis, tivemos também o lançamento do Xiaomi Mix Fold 2. O evento aconteceu na China poucas horas após a Motorola lançar o Razer 2022 e mostra que a concorrência chegou ao segmento de dobráveis. A tela interna do Mix Fold 2 é uma OLED de 8 polegadas com tecnologia LTPO para taxa de atualização adaptativa de até 120 Hz. O painel externo é um AMOLED de 6,5 polegadas com 120 Hz. O processador do Mix Fold 2 é o Snapdragon 8 Plan G1. Câmera principal de 50 MP com sensor Sony certificado pela Leica e lentes ultrawide de 13 MP e telephoto de mais 8 MP. Esse dobrável tem ainda bateria de 4.500 mAh e suporta carregamento de 67 watts. E os preços? O Mix Fold 2 custa 9.000 yuan, algo que, traduzido para nossa moeda, dá R$ 6.700, mas esse preço pode chegar até R$ 9.000 se o consumidor quiser a opção com 1 TB de memória. E se você acha que a Xiaomi faria um evento só para anunciar um dobrável, provavelmente você não conhece a chinesa. Ela ainda apresentou o novo Redmi K50 Extreme Edition. O smartphone tem Snapdragon 8 Plan G1, tela OLED de 6,67 polegadas com 120 Hz, câmera principal de 108 MP, bateria de 5.000 mAh, carregamento de 120 watts. E quanto custa esse novo top de linha de nome grande? 3.000 yuan na versão mais básica, isso em reais dá R$ 2.260. Por fim, e não menos importante, a Xiaomi ainda lançou o Xiaomi Pad 5 de 12,4 polegadas, o Xiaomi Watch S1 Pro e também os fones Xiaomi Buds 4 Pro, além de outros produtos inteligentes. Mais detalhes você pode ver na cobertura completa no tudocelular.com. E é chegada a hora de dar tchau, mas primeiro vou pedir para você dar uma olhada na pauta em texto, curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que achou das notícias desta semana. Esse aumento de preços da Apple pode incentivar outras empresas a fazer o mesmo? O que achou dos novos dobráveis da semana? O segmento vai se popularizar de verdade? Você já jogou algum game da Netflix? Escreve aí que eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.